Uma discussão pública que se repete a cada 8 de março, mas que tem uma pauta permanente em várias frentes. A vereadora Estela Almago conversa conosco. Tem muitas demandas, algumas andaram pouco, outras ainda não saíram, não chegaram nem no papel. Agora tem uma frase que a vereadora utilizou depois de várias observações de vários segmentos, que talvez unifique o tamanho das demandas, a necessidade de um plano municipal em relação a todas essas ações. Sem dúvida nenhuma, e nós vamos estartar isso a partir da Procuradoria Especial da Mulher. Essa reunião foi muito rica, é muito importante, e tem algumas agendas que são importantes para nós chegarmos a esse plano amplo. É o velho debate do nada sobre nós, sem nós, nós queremos uma discussão de políticas públicas que seja ampla e que inclua todos, nas mais diversas matizes aí da questão da luta da mulher por direitos. Direito à cidade, educação, direitos, dignidade menstrual e basta de feminicídio. São pautas amplas que envolvem alguns serviços públicos que, em que pese existirem, ainda patinam. Corpos muito restritos de servidores dentro de determinadas áreas. A necessidade de criação imediata, que é um debate antigo, que já está fazendo vários aniversários, do fundo municipal para o desenvolvimento de políticas públicas para as mulheres. Mecanismos de tornar mais eficiente o socorro, a informação, para a mulher que já está numa situação vítima de violência. E você realmente transformar a discussão de política para mulheres numa pauta transversal que envolve saúde, educação principalmente, assistência, habitação. Esse debate mais amplo do direito à cidade, porque nós temos milhares de mulheres invisibilizadas e que estão literalmente numa situação muito complicada nas periferias da nossa cidade. Então, uma audiência muito rica e que aponta para a necessidade do estabelecimento dessa política pública mais ampla. Como são vários eixos, vai precisar um calendário, uma agenda para trazer esses setores e continuar conversando, sobretudo com o poder público. Sobretudo com o poder público. A Casa da Mulher Brasileira, que é um assunto de muito tempo, é importante que nasça não como uma estrutura burocratizada, mas que seja ouvida todas as mulheres dentro desse contexto. O debate da dignidade menstrual, que ainda é tratado de maneira muito tímida por algumas iniciativas do Estado, mas que não tem o município como um agente propositivo, estimulador de que isso, de fato, aconteça. A questão da informação, porque a violência e o direito da mulher de dizer não e terminar um relacionamento que tem irremediavelmente terminado em violência física, verbal ou em morte, é responsabilidade do poder público. Enfim, são muitos temas e, de forma muito ampla, você só consegue debater isso se você estabelecer prioridades. Para isso, nós teremos um calendário. O primeiro deles é você dar uma descentralizada em algumas ações como prevenção, métodos contraceptivos. Nós canalizamos, a partir da audiência do ano passado, uma emenda parlamentar do deputado Carlos Aratini de 300 mil reais. Para quê? Métodos contraceptivos, notadamente os implantes, que têm uma duração maior, para você prevenir a gravidez na adolescência e também para a política em face das mulheres que hoje, infelizmente, moram na rua. É importante, é imprescindível que isso não seja mais um estoque, mas que crie uma política para fazer com que isso acabe, tem que acabar. Se tiver sobrando, a política não está correta, não está adequada. E o debate da dignidade menstrual, que envolve as nossas meninas, as nossas adolescentes, mas que você não sentar com educação, saúde, governo, provocados aqui pela Procuradoria da Mulher, você não vai sair dessa política pública meio reme-reme, que é o que se tem hoje com o Estado. Então, essas agendas vão acontecer nos próximos dias e eu espero que realmente isso impulsione resultados práticos para os próximos anos. Obrigado, vereadora Estela Almago. As ações e os segmentos são tão variados que a gente vai, diversificando o fechamento desta cobertura da reunião pública, ouvir um depoimento da Denise Amaral, como música que participou da audiência pública que está disponível na íntegra, na página do YouTube, para representar todos os segmentos. Cantar mulheres, cantar a vida, cantar protestos, cantar necessidades e cantar sensibilidade para que o homem possa tentar compreender um pouco mais o universo feminino. Isso é possível? Sim, acredito. Um dia muito especial, estou muito feliz de estar aqui na Câmara hoje, reunida com mulheres super interessantes na minha cidade. Isso me deixa muito feliz e eu estou junto. Isso me dá muita alegria com a minha participação musical, falando de cultura, me deixa muito feliz. Isso mostra, numa reunião dessa, que é um mosaico, são diversas ações diárias, algumas você ouve que estão engateando na área da cultura, outras tantas demandas postas, mas tem diversas ações de educação, saúde, assistência social, situação de rua, que precisam, infelizmente, ser encaminhadas. É, é o mundo feminino, a gente trabalha com tudo, né? Mulher está sempre prestando atenção no filho, na saúde, na cultura, Então, é o universo feminino que é amplo, aberto e imenso. Muito obrigado, Adnisa Amoral. Quer um dado, um único, entre tantos? 86% da demanda do Bolsa Família, que é um programa de assistência à renda para aqueles que estão em extrema pobreza, é composto por mulheres.